Máximo Coup Fala galera da Máximo Coup, tudo beleza? Pessoal com a Céia falando e estamos com o seu amigo Redamatari E aí gurizada, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Home Total War 2 Ou Total War Home 2 isso, nunca me lembro como é que é e a gente tem uma surpresa que pode ser desagradável pra alguns mas agradável pra outros, a gente deu o reboot do reboot agora galera deu o reboot do reboot, porque aí vocês dizem assim, não perderam o save, não, a gente não perdeu o save galera, é que a gente começou a jogar aquele lá, meio aleatório aí a gente foi indo indo, 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 foram descobrindo as coisas junto, aí a gente acabou estando em guerra com uma galera lá e não só isso, a gente também descobriu uns mods aí que são interessantes pro jogo aqui, a gente baixou na workshop da Steam um mod chamado Radius Research and Economy and Research Economy and Research, que é o que melhora um monte de coisa um modzinho que melhora a forma que a economia é distribuída do jogo porque o jogo é muito apelão tu tá jogando um turno ali quando vê que já tá faltando comida os caras, tá faltando dinheiro faltando coisa então tá mais balanceado essa parte agora é, e esse mod dá uma balanceada e tem o negócio dos turnos também que a gente pegou que é um mod dos turnos é 4 anos por turno não, é 4 turnos por ano 4 turnos por ano que daí a durabilidade dos nossos generais, a gente dura bem baixo é, você lembra que a gente ficava falando que ah, pô, meu general morreu de velho meu general morreu de velho é porque dava 2 turnos os generais já estavam morrendo é verdade então aqui agora eles já estão tipo, 4 turnos por ano então eu tenho que passar 4 turnos pra passar 1 ano então demora mais pros generais morrerem então vamos apresentar essa nova campanha pra eles as novas facções eu tô com a Suebi que o pessoal já viu na minha série antiga que eu fiz sozinho com ela só que agora eu tô bem melhor eu já peguei algumas cidades aqui inclusive pra dar início pra gente não começar aqui daquele começo maçante já começar um lugar bom e o Renan tá na Iscene Iscene isso eu cheguei aqui Iscene eu conheço começa aqui em cima eu também comecei só com uma cidade aqui Camulodunum que é Londres né cara que é Londres aí o Renan subiu aqui pra cima e pegou essa Eburacom Eburacom que eu meti e o objetivo do Renan é pegar Isca e Moridunum pra ele ter uma região aqui é só que Isca tá meio foda porque eu não sei acho que eu tirei meu a Isca tá a tença eu até pego a primeira cidade aqui Moridunum só que a segunda marca aí no mapa faz um risco que daí fica melhor pra ver no vídeo é tipo essa aqui ó essa aqui eu até pego tá vendo ali porque tem uma tropa aqui só é agora agora essa aqui essa aí tá tenso isso se quando eu não vier de lá aqui ó é o problema é que se tu atacar ali esses caras não vieram aqui tu vai ficar fraco e eles vão te atacar ali de novo é eles vão tomar a cidade de volta então o Renan tá meio que se estabelecendo ali mas tu não consegue criar outro general acho que eu consigo bom tá no meu turno né tem que passar a vez aqui só que eu tô com pouca comida cara eu tô com pouca tô lucrando muito pouco por causa das minhas tropas é então eu vou te ajudar aí só deixa eu ver o que tem aqui pra mostrar pro pessoal facções que tá em guerra eu tô em guerra com os slaves cara de novo os escravos os slaves perseguem o sério e eu tô em trade com o Ruge e militar aliança com o ICN que é o Renan Mantari eu tô em guerra com os slaves também e agora cara eu tô com medo aqui de eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui pra poder mandar a tropa pra ir eu acho que eu vou deixar essas tropas aqui na loop for doom nossa eu tenho um general que tá com 60 anos cara sério e essas daqui eu vou mandar pra ir é vou mandar pra ir essa aqui só que vai demorar um pouco ainda só só uma salva que as tropas de serra são muito apelona os cara mata com um galho mata com tudo dá uma caneta pros caras que fazem uma arma tá louco então vou dar uma editando aqui agora a gente já tá mandando manjando mais das economias então tá ficando mais interessante jogar é a gente tá bem mais rico digamos no jogo eu comecei ganhando tri bem agora comecei a perder por causa desse monte de tropa que eu tô é e tu tá só com duas cidades tem que ter umas três quatro é tem que ter no mínimo uma cidade pra cada general é que aí ele se sustenta só que o buracom ali não tá querendo aumentar cara eu tô sem muro tô sem nada ali aí a galera também não sabe que aqui embaixo na minha cidade que eu tô eu tô em tratado de não agressão com esses pessoal ali os que eles não tão me atacando os moridunum? não os dematé dematai ah então é da cidade moridunum ali dematai dematai sei como é essa porra é a sua jogada aí cara a minha jogada não chegou aqui ainda vai chegar aí agora eu ainda então antes de ir pra aí eu vou fazer uma diplomacia com os doido aqui cara pra não ser atacado ó facção destruída massagetai ó eu tenho que evoluir essas tecnologias loucas aqui tô evoluindo essa eu quero pegar essa aqui large defenses eu preciso pesquisar uma tecnologia aqui de essa large defensa eu preciso também ah o teu também assim é pra fazer o barracão tem nível 3 ali nível 2 eu vou esperar o meu general chegar aqui na bundores pra dar um edito aqui nessa cidade oito turnos tá louco barbarian tal calma que a ajuda já vai a ajuda já tá vindo já tá indo rapaz então tomara que chegue logo vamos ver se eu consigo fazer mais um general aqui inclusive tem até balista aqui cara por que que tem um general de graça e uns generais eu não sei os de graça é o que tu pode fazer até o limite né e os outros são os pagos é que daí já acaba o teu limite ele tem que pagar daí quando der pra criar vamos pegar esse aqui eu acho que é isso vamos lá então tu vai ser de carrocinha deixa eu ver então vamos gastar uma grana aqui vamos fazer uns vamos fazer uns arqueiros umas carinhas de espada ali também isso aí agora eu matei toda a minha grana foi toda a grana foi agora tá contigo eu posso evoluir um barato doido aqui vamos ver se é isso aqui mesmo que eu vi e subiço vamos evoluindo tá na meia ali ah é lá embaixo da cidade isso aqui vou botar aqui o cara burdogs burdogs não sei porque eu não tô conseguindo dar edito aqui isso aqui não é porque essa cidade tá quebrada ainda não eu tenho as duas aqui eu não sei porquê se o pessoal entender o porquê que eu não tô conseguindo mas ele já tá com a luz de vida ali não, mas não dá é porque eu já dei o edito em outra cidade só que isso aqui é uma outra região não sei porque que eu não tô conseguindo bom, enfim deixa quieto burdogs é grande pra caramba é pegar essa aqui já e vou mandar então a sua tropa pra ir quer só ver quantos tudo vai durar pra chegar aí mandar pra chegar aqui em camaludom sei lá camuludom ah primeira cidade ali é minha ih cara os caras não chegam eu não acredito ah eles não vão sabe porquê hum porque eu não tenho cidade na costa ué peraí 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 marcou aqui deixa eu ver se ele tá indo ah tá tá marcou marcou esquece que eu falei só que eu vou entrar em terreno dos rúdia ali se tu conseguir passar pelo terreno só deixa eu fazer uma diplomacia com os caras ali senão os caras vão ficar puto comigo vão ficar pé de militar acesso ele rejeitou rapaz eles rejeitam geralmente então deixa eu ver não quer defensivo ali esse cara tá tá de paz mas eu tenho não agressão pacto com ele então ele não vai te agredir mas você passar no terreno dele ele vai ficar meio assim então eu vou dar um dinheirinho pra ele aí né vamos ver se ele vai querer agredir ele aceitou né o grano os caras aceitam agora tem aquele xerusk ali cara é outro que eu tenho que pagar aonde esse fica bem ali na costa esse xerusk não quer saber não mas qual é a tropa que tu tá levando espera que eu já te mostro deixa eu ser pagando aqui o cara aceita ele rejeitou os guardas não 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 quer dinheiro mas os caras são muito negra em seguida a galera tá vendo sei que é sangue tem que dar grana pra eles senão eles não aceitam nem com grana esse aqui quer aceitar então vai a pé então vai a pé mesmo vou passar pelo terreno porque se foda ele vou pegar esse cara aqui de botar pelo furdor aqui pra defender e aqui a gente vai criando outros soldados caso caso tenha problemas aí pelo caminho caso tenha problema na cidade então vamos dar um wait turn aí e vamos ver o que acontece vamos lá cartagem agora a gente tem visto um pouco de cartagem em Roma até é porque a gente tá bem em cima desse cara se tu for ver a gente não tá muito longe não ah eu tô em cima eu não tô longe de Roma ó os zayestere querem impacto de não agressão eles estão em guerra eles estão em guerra com os slaves também a Roma já é aqui ó bem nessa ilha aqui aqui é Roma é Roma é mais pra baixo é vou marcar aqui no mapa aqui é Roma eu tô perto cara não tô tão longe de Roma é galera esse save aqui vai render mais até porque a gente tá começando com os nórdicos aqui em cima ali agora que apareceu a marcação pra mim aí a gente tem que ir pra baixo nossa tá muito perto cara não tá tão longe não Roma tá tipo acho que uns 3 terrenos de Roma ih que que deu aqui agente exposto isso aí é porque ele tá na terra do outro cara lá quarteiro master eu acho que vou criar um champion pra mandar junto com essa tropa aí cara tu já não tem um não eu não criei ainda vou criar um vamos ver o teu território meu champion tá lá em cima ih olha aqui ah o espião deles achei que o espião deles queria me sabotar aqui ih eles voltaram com uma tropinha ah e hoje de tarde a gente tá gravando esse vídeo à noite hoje de tarde o Renan fez uma super batalha né cara ah hoje de tarde teve uma batalha foda cara foi na Eboracom né foi foi pra pegar aquela cidade pra pessoa ter ideia a batalha demorou quase 30 minutos tá louco porque a gente escondeu todo mundo nas árvores fiquei só tirando flechinha só nas flechinhas dos caras a pessoa ter ideia era quase 5 mil soldados contra 5 mil cara era muita gente cara era muita gente cara tipo a batalha foi indo indo eu tava indo perder até aí eu comecei a usar as skills dos personagens é e uma coisa que a gente não recomenda aí mudando de assunto assim é a pessoa que tem o jogo original é não baixar os mods gráficos aí ah é isso é verdade a gente baixou dois mods gráficos aí pra melhoria e acabou estragando o jogo o negócio ficou muito lento ficou lento e não melhorou bosta alguma cara é não tem nada e a gente perdeu o save ainda cara é quer melhorar gráfico compra a DLC aquela do Blur and Gore aquela ali é já melhora bastante bota um pouco de sangue já que lá muda pelo menos visualmente é eu tenho ela aqui então porque tinha uns mods ali de que melhorava o fogo melhorava não sei o que lá aí tu olhava as fotos o cara ficava olha ali o bagulho é foda o cara vai chegar no bagulho lá uma bosta vamos lá vamos lá pro Buracom tá eu vou esperar o próximo turno porque eu quero que o meu champion vai junto com essa tropa aí que daí ele vai treinando os cara então tô quase então vai ver os cara vão matar até com graveto na mão ah eles vão matar até com chiclé eles vão pegar um chiclé vão colar no cara vai fazer uma espada a facção de Sueb ou Suebi não sei como a pessoa fala essa facção viking ela é tão difícil de comer esse cara é difícil porque ela é pobre né mas ela tem a vantagem tem a vantagem porque são os bárbaros né cara os caras são faca na bota espada na bainha quem assistiu o filme do rei Arthur aí o Suebi é o Sansões cara Sansão e Dalila os caras são fudidos são fudidos ai tá falou com o meu meu exército eu fiz um exército fiz dois exércitos com 40 tropas cada um e não consegui derrotar um cara com 20 se eu pego um exército derrotou 40 é foda não tem com que aguente nossa minha cidade tá começando a dar prejuízo sério qual cidade todas não mas a tua tá ah meu dinheiro é que tu tá com muita tropa meu dinheiro tá negativando fala o seguinte sabe aquela tropa grande que tá lá em Camulo do Non sobe ela lá em cima também Camulo do Non vamo lá opa tem uma galera aqui pra subir pra dar upgrade é sobe aquela ali lá pra cima que daí tu vai mandar junto e aquela pequena ali que tá do lado de Camulo do Non deixa ela dentro é eu vou botar ela ali vamo pra lá e quando e quando partir de Hebo Huracom tu cria outro general e deixa aí ah mas a gente vai devastar toda essa ilha aí cara se eu chegar aí ah não assim aí vamo pegar tudo deixa deixa dois Deus os caras são faca na bota né são faca na bota é tiro na cara bomba na bomba no peito e os meus arqueiros aqui tão tudo experientes né rank 3 já vamo lá e a gente começa essas unidades meio lixa no começo depois dá pra melhorar sim ora vou treinar os caras lá agora sim ó agora agora minha trova vai ficar do caralho meu como é que tu treina eles é só pegar o champ e mandar pra tua tropa aí ele vai ter militar e trein tá agora eu vou mandar eles ir pra aí agora vai demorar um pouco mas eu vou chegar aí enquanto isso eu tô criando outras tropas aqui em Kazuris deixa eu fazer isso já tá já tem bastante arqueiro tem que fazer mais soldados assim eu acho que tá legal loop loop for doom tá legal é isso aí furdões os turnos estão indo rápido aqui porque a gente já tá com um plano na cabeça então a gente só vai executando que agora a gente não tá com muito inimigo a gente tá cuidando os inimigos que a gente tá fazendo eu só tô com os slaves aqui mas os slaves acho que todo mundo pega a slave é os escravos na verdade tu pega a slave direto porque quando tu faz muita guerra toda facção que tu destrói acho que eles criam um certo rancor rancor contra a tua facção os escravos tu consegue tirar o champion da tropa depois se quiser consegue mas é bom pra ele participar de uma guerra junto contigo que daí tua tropa tipo aumenta o rank de todo mundo vou botar ele dentro de uma tropa de caminha rug o que o rug quer tratado de não agressão eu vou aceitar porém como eu tô precisando de dinheiro eu vou botar que eles me paguem tu tá mal de dinheiro mil reais rejeitaram tu tá mal de dinheiro tô mal tá negativo não tô com 80 de dinheiro sério mas mas não não vai entrar nada no próximo próximo turno pede aí mil de é 3 mil de gift que eu te dou tá louco tá cagando grana eu tenho 7 mil pede aí só pra tu ficar estabilizado eu sou é cooperativo galera tem que ajudar o outro tá muito caro de ter presente ó ó só os swabs são gente boa cara os swabs são gente legal tá agora mesmo que tu fique no vermelho aí pelo menos tá agora essa grana vai ficar ali agora vai ser aplicada então tá vamos pegar meu champion minha champion vamos botar dentro de uma tropa qual tropa agora vamos botar dentro daquelas ali com as duas tropas que venceram a guerra military training e uma coisa que eu ainda tava falando esse jogo bem que poderia ter um co-op com mais pessoas além de duas pessoas apenas podia ter tipo no mínimo quatro pessoas seria legal já pois é já que tem tantas facções né mas parece que os caras não pensam nisso né velho mas tu achando que eles vão trazer ainda isso vai ser tipo a inovação do novo total war que a inovação do passado foi o co-op essa cara que a gente tá jogando que é o co-op de duas pessoas agora eles vão ter que inovar de novo né pra eles vão ter que dar algum upzinho de novo aí pra botar um co-op de quatro player e sei lá um mapa bem maior com mais facções então vamos lá quem sabe tem um mapa muito né porra imagina vai ser foda então deixa eu ver o que nós temos aqui e até agora galera a gente não enfrentou os caras lá do Egito a gente quer enfrentar ainda que lá no Egito os caras tem elefante disperso pois é a gente até tentou chegar lá no outro save mas se a gente chegava perto os caras já vinham atacar os caras eram faca na bota então é isso aí não tem muito o que fazer minha cidade tá tipo perdendo 110 por tudo sério eu tenho urgentemente que pegar aquela cidade lá tá e Isca Isca é uma cidade muito boa porque ela rende 1.200 por tudo e Moritz não não consigo ver eu vou entrar no terreno dos caras agora tenta fazer a aliança com eles aí ah eles estão esses caras eu acabei de eu acabei de eles fizeram tratado de não agressão e eu botei pagamento de 500 eles não aceitar e colocá-lo antes meus pessoas eles vão fechar em celebração acho se tu fizer só tipo não agressão e militar acesso eles deixam eu tô fazendo umas defensiva ali isso aqui caso me atacarem esse cara ajuda né que eu vou estar longe deixa eu ver outro que dá pra fazer ali é o esse cheiro que é o problema o cara tá grande ali que é esses aí os amarelos ali eles não querem nada comigo eles estão na ponta aí na costa é os amarelos ali ó os dois não querem defensiva aliens ó os xerusques se eu botar o meu mouse em cima deles ali diz que transpassar esta área causará problemas diplomáticos no xerusque aham pois é esse é o problema esse cara aí eu vou passar pela área dele ah mas tu vai passar bem lá por cima não vai chegar perto da cidade dele porra nem com grana esses caras vão vocês não querem dinheiro esses caras são xarope vamos mandar um monte de dinheiro agora vamos ver se não vai aceitar porra esse cara não é não é mercenário ué é mercenário viu é Lula ele aceitou né cuzão agora tem que aceitar um militar acesso putz militar acesso ele não aceita ai meu deus devia ter pago pra ele botar militar acesso já direto mas é Lula não adianta esse é jeito mesmo assim ó subiu ali meus negócios do general ali cara da tropa eu acho que o champion tá ajudando lá treinando os caras tá treinando a galera pô tem que descobrir como é que eu faço pra ter mais de um champion botar um em cada tropa tem que ter mais cidades então eu quero pegar aquela pegar aquela província toda ali ó o marcomarne quer que eu entre em guerra com o sequane cara onde é que fica esses caras fica do lado deles ah cara só lamento pra ti vá peita sozinha legal é peita sozinha vai sozinho que tá feia a coisa aqui tá feia a coisa meu sinabatea pictones kid raete rodos rug sardes e tá chegando eu de novo é você sou eu tá tu tá com as três tropas ali tem uma lá em cabudon tá certo tá deixa eu vou colocar ó suebe marcomane aliança forjada facção destruída marcomane sério nossa senhora cara tu pagou pros caras os caras paguei pros caras os caras tomaram no cunha é foda né requer atenção pô esse sequane aqui agora é um problema esse sequane vixi meet local traders então vamos fazer aliança com esse sequane né ou com esse aqui deixa eu ver esse aqui esse aqui ah o xerusque esse aqui esse é o xeru esse aí não quer saber não quer saber de amizades tá aqui beleza ó meu espião aquele que tinha se machucado voltou é os espiões eles voltam então deixa eu ver vamos lá vamos botar belezinha o que eu tenho que fazer mais aqui tecnologia não trade finanças vamos ver a diplomacia aqui cara a fada é que essa ilha que eu tô são três civilizações de província tá mas tá vai sim mesmo beleza vai que é tua vai que é minha então eu vou tentar diplomaciar com esses caras aí que venceram os loucos é o seqlani eles vão eles vão rejeitar eu acho que tipo eles ah tô chegando aqui os caras naquele paz vamos ver então se ele não aceitar ó então tá com mais grana que eu já cara bá ele rejeitou mesmo uma grana pesada aí hum hum então se eu fosse tu eu passava de uma vez aí antes que ele mais dinheiro então vê se ele não vai aceitar agora ah agora ele aceitou né que que o dinheiro não faz né paga um pouquinho mais pra mim também tá é isso aí eu já não tenho mais dinheiro pra dar cara tô dando muito dinheiro pra esse louco aí ô tu deu dinheiro pra uma facção que foi destruída cara que merda fazer o que era confiar aí nos caras isso que dá meus tropas tão indo aí cara tô vendo tô acompanhando elas aqui tá vamo lá opa tem que pôr a skill pra ele meu champ tá treinando lá galera opa o meu ainda não deu nenhuma skill pra ninguém beleza o meu ainda tá só só no treinamento essa tropa é mais experiente ele pega as coisas mais rápido é não não é que ele não é experiente não é que eu tô mais de turno que tu né é que tá mais tá mais tempo de turno cala a dor nesse que é não agressão pacto aqui fica em cima de ti ahhh azulzinho claro né eles querem que eu pague 100 ainda cara ah manda tomar no cu manda tomar no cu manda ah eu vou apagar vou apagar deixa eu não quero guerra com os cara tu não tá entrando em guerra só tá ligando na agressão vai cagalhar com os inimigos vai cagalhar vai cagalhar deixa eu chegar ai que eles vão ver uma coisa olha outro que quer cara é o vet esse ai é uma facção nova então vou aceitar esse ai pode aceitar não sei se é um porco se é um peixe tem esse arnats aqui do lado eu não tinha visto esse arnats mas ah mas se tu passar só pelo pelo terra deles não dá nada arnats e bulldini bulldini é vou tentar fazer diplomacia com esses cara ai antes de chegar ai porque é não é se os cara vem me invadir aqui e já vi nossa visa de comida baixa minha cidade ai 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 eu preciso ih olha lá cara olha o buracom lá eita porra tu precisa invadir urgentemente quem sabe tu já não manda essas 3 tropas já descendo será que essas 3 tropas tu não aguenta lá se eu conseguir chegar com as 3 lá né ah mas ele já criou outra lá cara ele tá criando outra ah tem uma tropa dele ali que tá furiosa tem 20 negros ali dentro é e tem outra ali que tá sendo criada ali tu viu no naviozinho é mas não tem o que fazer cara eu tenho que tirar aquelas tropas de lá mas não tem o que fazer cara 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 mas até ali em londres tá tá com problema de comida cara caralho eu vou chegar ai meu soldado vai morrer de fome é vai fazer uma vez mais gigitas vai fazer uma vez mais gigitas no navio a galera tá um pouquinho melhor ali tá tá os dois não ando muito tá deixa ele sair já mas já era eu não posso fazer mais do que três generais é porque eu preciso pegar outra aqui vamos lá pro meu território lá pra cima é uma história que se chegue rápido porque tá precisando deixa eu dar uma olha isso nos aumentou isso é muito maravilhoso isso é decente vamos fazer aqui a diplomacia com eva vice não esses cara aqui não são muito fraquinhos eva tu vice deixa eu ver quem é forte aqui nossa que ela tá cidade de istos ali parece um uns barracos jogado no meio do campo ah não vou fazer com mais ninguém ok invadir aqui tá fudido eu vou mandar só aquela tropa que eu tô criando aqui tá deixa eu pegar a tropa lá de cima que tá indo pra ai e vamo lá vou pegar a autobar agora pegar a autobar exatamente e se meus caras souberem andar será que eu vou conseguir cara? porque eu não tenho porto acho que consegue sim consegue será? acho que vai sim vamo ver opa cheguei no 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 ah tu entrou na área no cimbre pô mas também os cara tem bagulho ali caralho fica difícil que é? pedir desculpa ali pra ele hehe Ah, dá um pedaço de pano lá pra ele, né, aquele. Eu tô de boa. Ficou pisando nas plantações dele, aí. Hum, tá bom, tá. Tá, eu dei na agressão pátrica, ele aceitou? Então ele tá tranquilo. Tá de boa. Tá, passou a ver o turno. E vamo lá. Bah, só daqui três ou quatro turnos que eu vou chegar aí, cara. Não, é três ou quatro turnos que eu vou ficar passando fome, não dá nada. Então vocês tão vendo, né, mesmo que o mod que a gente baixou que balanceia a fome, o Renan já tá passando fome com uma cidade... Tá foda. Cidade forte aqui que vocês tão vendo. É que ela não tá rendendo, cara. Então esse vídeo tá bem, como é que é, administrativo? Tá bem administrativo e... Mas com o objetivo, né? Tá administrativo, mas eu tô na miséria. Tô passando fome fora, passando fome em vídeo. É, mas se tu pegar essa sua cidade, vai ficar bem pra carai. Que o que eu sou, meu filho? Desse o que eu sou. Aí que eu... Aí eu acho que eu vou pegar aquela lá de cima. Ah, dos azulzinhos? É. Não, não vai pegar nada, essa ilha é toda minha. Se não, meus caras vão passar fome, hein. Se eu for pra aí. Ó, meu, subi pro rank 4, minha tropa. Eee. O general morreu. Causas naturais. Sério? Uhum. Deixa eu ir lá nas minhas tropas lá, ver o que que houve lá. Morreu de causa natural ou tu morreu de fome, cara? Morreu de fome é foda. Acho que ele morreu de fome, hein. Ah, é foda, hein. Eu vou ver nas tecnologias que eu tenho aqui, que eu posso pesquisar depois. Olha só isso. Interessante. Beleza. Muito interessante. Muito interessante. Interessante isso, hein. Cara, eu tô Não sei se eu vou conseguir chegar lá Pra atacar Será que eu já pego Tava pensando Aqui tem 15 tropas Aqui tem Eles tem 20 Mais 15 São 35 Sim, porque eu tô fora do meu território Você bota o território, tá foda É que enquanto eu tô no meu território Minhas tropas tão consumindo, né Se eu tô fora, elas não consomem Vou mandar atacar o espião deles Assassination Assassination, tá foda Manipulation Manipulation, assassination Terrorization Terrorization, vou atacar a cidade deles Vou só botar a cidade deles Vou só botar o rango deles Não dá Manda lá Não tá em city Vamo lá, cara Isso aí, rapaz Ó, subiu o rank Maravilha Espião, meu espião Experiente, rapaz Espião, experiente Espião maravilhoso Espião Uma coisa de louco Já tô com o meu Meu hand Bem maior Não tem como eu saber Se eu chego, né No lugar Não Ah, eu vou mandar atacar Se for Vai Boa Ai, ai, ai Agora Eu acho melhor Tô aproximar mais Essas duas Essas duas Tropas É, aproxima as duas Se eu só te atacar Pega as duas, né Ai Ai Ai, vamo lá Tô assim Pra ninguém me atacar Ah, aqui Tá tenso, hein E as duas cidades São boas Tá, tá dizendo Que eu não tenho Que passar o turno Porque eu tenho Que Fazer alguma coisa Onde que morreu Meu general Vambora É os Debuter Ó, meu general Subi de rank de novo O champion na tropa É simbão, cara Qual o level Que tá 5? Tá no 3 agora Que aquele ali Não tinha Não tinha batalhado ainda Porra, eu tô no 4 Com esse exército Véio Que já Com esse exército Véio Será que ali Minhas tropas Estão escondidas Que eu tô no meio Das árvores Não sei Pode ser que sim Ué, cadê a minha tropa Agora, cara? Eu não tô achando Ah, tá Achei 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 É Achei Vamos ver Vamo por Essa aqui É lá em cima Vamos desgraçado Entra no mar Aê Finalmente Entrou no mar Tá, agora Vamos ver quantos turnos Pra chegar aí Deixa eu ver É onde eu desembarco Ali em Buracom? É Desembarco aqui Na costa mesmo Mais embaixo Deixa eu ver Na costa aqui Mais embaixo É, se bem que vai Buracom ali É mais próximo Pra ti Agora tu vai atravessar O oceano Cada cor que marca É um turno É Deixa eu ver Esse turno É Um, dois, três Quatro turnos São quatro turnos De viagem Quatro turnos De viagem Quatro turnos Que eu vou ficar esperando Olha, um ano A gente viaja O que os caras fazem Um ano viajando Pra ajudar A tomar uma cidade Deixa aqui Dá pra evoluir Aqui Vou evoluir O Blacksmith Aqui E aqui Dá pra evoluir Alguma coisa Olha que data É Aqui ainda não A minha cidade Tá menos um De comida Deu uma subida Aqui falta Money Tá É, tamo indo Tamo indo Tamo chegando Vai que chega lá Tamo chegando E eu tô com medo Daqueles caras me atacarem Lá Aqueles caras da cidade Resolver subir Pra me atacar Qual cidade Tu é isso? Lá de baixo Maricom 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 Caiu um raio Cai um raio Vai cair um raio Vai cair um raio Que isso Não vai foder Com a tropa Mata a metade do exército Um raio Aos dematai Tratado de não agressão Eles estão em guerra Contra Caledonis E os Slaves Ai Agora Será que eu faço Depois quebra o Spact? Não sei Vai depender de sua Estratégia Estratégia Sua Estratégia Eu vou ter que esperar Quatro Eu vou ter que esperar Quatro turnos Então eu vou aceitar Já deixo os caras aí Já Já vou ficar aí Eu acho que é porque Os caras dos gravetos Estão chegando É Eu estou vendo a bandeirinha Dez lá Trai no meio do mar Estão vindo É você Não Então eu falo o seguinte Chega mais perto Tipo Deixa bem perto Ah eu não sei Ah tu tá aí Pacto de não agressão Eles não vão te atacar Pacto de não agressão Então eu vou Só se tu atacar E declarar a guerra Eles te atacam Isso deixa aí Do lado Aqui Eu vou ficar cheirando O rango deles Eles vão pedir militar Acesse que eu digo Cheirando o rango deles Eu vou ficar comendo A comida deles É que daí Espera eu chegar aí Aí tu me ataca Putz Pior que Meu turno é depois De teu Sim Aí eu dou um encycle E tu vem e ataca Junto Ah boa 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 Eu deixo no encycle Passa os turnos E tu fica junto E tu fica junto No território Isso E aí no outro turno Ou no turno deles Quando eles me atacarem Nossa cara Sabe aquele dinheiro Que tu me deu Tá Virou 24 pilas Sério E eu não fiz nada Você tá perdendo tudo isso Você tá perdendo tudo isso Eu perdi uns 600 For turno O For Doom Sofreu uma grande tempestade E quebrou tudo Ai Nem me fala Deixa eu ver minha cidade Caralho do céu Não Ufa Ainda bem que essa chuva Não bateu aqui no batalhado Que bosta Aí cara Já é a quinta tempestade Que eu sofro ali Estragou tudo as telhas Estragou tudo Ai caralho É foda Falei pra te botar Brasilite Amarco Amarco Os caras tão indo Tão devagar Mas tão indo A luz divina do sol Está batendo Sobre minha cidade Em compensação Estou com a caveira Da fome A caveira da fome Pregada Sobre a minha cabeça Cansada Nossa Aqueles caras Ele deve estar Muito desconfiado Aham O que esses dois Estão fazendo ali No mundo É falei Se eu cheguei ali Ah gurizada Tudo beleza Desculpa Eu estava com uma fome Estava passando por aqui Tem um pão velho Um café Alguma coisa Caralho Vamos lá Vamos lá Agora que eu entendi O negócio do Grouch É da População Sim Mas é aquela barrinha verde Ali em cima Isso Ela vai subindo 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 Enquanto eu não usá-la Continua subindo Aí tipo Eu preciso de cinco Para subir agora Minha próxima cidade Se ela tiver cinco E eu usá-la Zera de novo Ah os dematai Estão fazendo alguma coisa? Não fizeram nada Achei que eles iam fazer algo Enquanto Para ti Está lá na frente Para mim Está recém aqui Recém chegou nos dematai O jogo tem esse certo delay Ah Minhas províncias Estão passando fome Caralho Porra cara Eu te falei Vou te comprar uma lancha Uma lancha Eu te falei Vou te comprar um jet ski Para essa tropa Os caras estão de barquinho Eita caralho Bati no microfone Olha aqui O que houve aqui Meu agente Meu agente Estão sendo exposto Toda hora Ali Nossa Bankrupt Está com o negativo Daqui a pouco a galera Vai começar a fazer rebelião Vão chutar tudo Pega a mira de gift A galera vai tudo para as ruas Vão fazer Sai violência Sai violência Vão lá A gente tem que pedir ajuda Para os amigos Olha só como é Que é Pagamento Ai meu velho Tem como dar o dinheiro Para nós Muito obrigado Deus lhe abençoe Deus lhe pague Porque eu não tenho Deus lhe pague Porque eu estou negativo Puta O foda é que eu posso Evoluir os bagulhinhos Da cidade Que tentação Não vou fazer isso Não é arriscado Tem que tomar uma cidade Antes Vão ver Eu nem vou fazer nada Eu vou É só traço Não precisa trazer Tu já não marcou Onde é que elas tem que ir Sim Deixa que tu marcar Onde é que elas tem que ir Vai passando os turnos Elas vão movendo automático Fazer isso E vamos lá Nossa A guerra vai dar Muita treta Muita treta Muita treta Então vocês estão vendo Vai dar merda ali Quando terminar esse turno A merda já está estabelecida Sim A merda já está no ventilador É Ó O Zaestri Lá em cima da tua facção Eles querem Trade Aceita E querem que eu pague 200 Vou pagar né cara Já tenho um dinheiro Que eu ganhei do meu amigo Vai que melhora Ó deu uma melhoradinha Pelo menos Pois é A gente tem que começar A fazer trade com os caras De 800 Que eu estava devendo Por turno E passou pra 500 Só que eu não tenho nada Pra trade Ainda tem muita pouca coisa Pra trade Ah eu tenho aquele bagulhoso Ali ainda Que eu nem sei Que aquilo ali Acho que é couro Couro? É couro Acho que é Não sei onde é que diz isso Acho que é couro Deixa eu ver Victory over Indicate Sei lá que pouco Ali parece até um franco É Mas não sei É um Bicho de pata aberta Tô no chão Vamo lá galera Tô precisando de comida 3, 4, 5 turnos Eu tô aí cara Junto contigo aí Pra tocar 5 turnos Cara 5 turnos Se minha facção não sumir Tá bom Não sobe não Já tô com 300 pilas Então pede mais mil aí Próximo turno Próximo turno eu peço Meu agente tá sendo exposto Lá também Tô na hora Pá Meu agente só tá aqui na Tá com a cara no bagulho Ó os meus sonatos Tô chegando hein Ó lá Os caras dos gravento Lá tão chegando hein Ó tem um barquinho Da champion Daquela facção Do lado aqui Caramba A gente vai detonar isso É onde tu vai chegar Parece que uma cidade minha Evoluiu lá Não sei qual Tem que ver aqui qual agora Vamos lá Deixa eu ver essa aqui Que que dá Isso aqui é bom Muito bom Destruzente aí Evoluiu Ah é a Belts que aumentou Maravilha Belts Aham Aí perfeito O pessoal vai começar a ficar feliz lá Ó na próxima Próxima expansão dela Tchau eu vou botar uns muros Tô fazendo isso já Cinco turnos É tu não vai poder pedir mil agora Porque eu fiquei sem dinheiro Com as construções Que eu fiz Esse cara Gastador é foda Olha lá meu general Aumentou de ranking de novo Cara O champion tava trabalhando Parece que o cara era pros amigos Depois não presta É foda Tem que cuidar ali Ó o teu O teu barquinho vai passar do lado De um champion ali Não o champion já subiu dali Ó aqui ó Aonde Ah tá É que tu tá avançado lá O que que esse simbri quer cara Tratado de não agressão Aceita Aceita Eles não tão em guerra com a gente Todo mundo tá em guerra contra os slaves É não adianta os slaves Ele aparece pra todo mundo É que eu acho que eles Na verdade Todo mundo matou alguém já Todo mundo lutou contra alguma facção É Então eles já ficam com esses escravos aí Ó a Líbia Bom que eles fodem todo mundo Não é só a gente Sim E eles fodem Bem fodidos Ah Eles iam atacar Umas tropas desgraçadas É Ó Squerani Não agressão Aceita Tão lá embaixo também Eles tem tratado de amizade Com os Helvich Os Helvich É o mesmo que tu tem É o mesmo que tu tem Aquele que parece com um jacarezinho assim Aceito Aceito Agente exposto Nossa Eu não vou nem olhar o que tá acontecendo Passar o turno Are you one to end the turn As the following concerts remain unaddressed Se eu Se eu Que forra é essa Tá escrito ali Vamos lá barquinho Vem Vem barquinho 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 Vem Só tu as baliça Não tem rank Vou chegar finalmente no teu território Cara Nem acredito Ó Já desci aí Terreno aí Rapaz Um ano de viagem Caralho Um ano de viagem Vem Vamos ver quantos turnos Pra chegar ali embaixo Agora Deixa eu ver São Um Dois Três turnos Será Três turnos Então só vou clicar em end turno Tô com vinte e cinco pilas Sério Uhum Então pede mais mil aí Pra mim Pra tu não ficar negativo Próximo turno eu acabo a minha Tecnologia E já vou finalizar esse vídeo aqui Daí O próximo pessoal vem a guerra Beleza Esse vídeo foi administrativo Pra vocês conhecerem as duas facções Agora vocês vão ficar com água na boca Querendo ver o que vai acontecer É O próximo vídeo vai ter guerra Vai ser só guerra Guerra contra a Morim Dudu Isca E sei lá mais o que Isca de peixe Isca Aí vocês vão entender O porquê dos gravetos Que a gente fica zoando aqui Essa tropa É Os caras andam com umas pedras Na mão e ganham Os caras dão um soco em bala É isso aí Então espero que vocês tenham gostado Aí galera Até peço desculpa aí Por não ter guerra Porque não deu Sim, mas Vocês viram aí Que a administração E a gente tá indo pra lá Vocês estão vendo que vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda É isso que importa Então deixe clicar no gostei Favoritar Deixe seus comentários Sugestões Serão muito bem-vindos Vamos continuar com essas Ações mesmas A série do Robin Total War aqui no canal Sim, que agora a gente Achou esses mods aí Tá legalzinho Apesar de tá um pouco difícil ainda Mas tá bem melhor do que já era É E visite as nossas parceiras Pra sair do GamesDF E o C.Logio de Porto Alegre E compartilhe o Face E o Twitter Compartilhe o que vocês quiserem Galera Um grande abraço pra vocês aí E a gente se fala no próximo vídeo Alô, pessoal, até mais Alô Esse vídeo é um oferecimento Da OC Loja A melhor loja Para você montar O seu computador gamer O seu computador Comer A CIDADE NO BRASIL